E aí caralho, estava com um planejamento de um ano de trazer vídeo semanal pra essa porra de canal, além das narrações, mas por enquanto não tô trazendo porque tô preguiçoso pra caralho, de todo dia fumar maconha pra aguentar esse futebolzinho merda apresentado pelo Cruzeiro em 2017, finalmente eu animei, então já posso dizer essa frase que todo cruzeirense tem que amar e respeitar, cheguei nessa porra, Pra fazer um resumo do que aconteceu na semana do Cruzeirão, e se falarem que estou copiando o Corinthians mil grau vai tomar no cu, tô copiando mesmo e foda-se, bora soltar a vinheta nessa porra, Cruzeiro se classificou no jogo meia boca contra o Muricy de Alagoas, nosso time perdendo gol pra caralho, eles até fizeram dois gols em nós, não, pera, pelo menos veio a vitória, e nós já tá classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, Cruzeiro vai lançar uma nova camisa no começo do Brasileirão, e não é uma camisa qualquer, vai ser uma lembrança do bicampeonato da Libertadores de 97, a coleção já foi toda desenhada, e aprovada, está muito bonita, vamos lançar o uniforme 1 e 2 ponto, parece que até já vazou na internet, Provavelmente deve ser lançada no final de maio e começo de junho, e até que enfim vou poder comprar minha camisa de 2013, kkk Sorteio definiu, Cruzeiro e São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil, todo mundo apontando Cruzeiro como favorito, e eu vou junto com eles, kkk, Cruzeiro e São Paulo o melhor clássico do futebol brasileiro, 5 Libertadores, 10 Brasileiros, e 4 Copas do Brasil, e eles já tiveram jogos emocionantes em mata-mata meu irmãozinho, Cruzeiro e São Paulo na Libertadores 2015, gol de Leandro Damião, e nos pênaltis Cruzeiro garantiu a classificação, Libertadores tomar no cu 2009, Cruzeiro ganhou no Mineirão e no Morumbi, com golaço do caralho do Henrique de fora da área, e a final fora de 2000, golaço do Giovani de falta na Rogéria Senne, então pode-se considerar o São Paulo nossa putinha em mata-matas, e é isso que importa, os jogos vão rolar nos dias 12 e 19 do mês de abril, Mês que nós tem clássico mais do que fácil contra as frangas, jogo contra o Nacional dos Parágua, e as semifinais do Mineiro, puta que eu pariu, meu coração não vai aguentar, kkk, e vamos ficando por aqui com o primeiro vídeo, se você quer que semana que vem estaremos aqui trazendo o segundo, deixa o like aí no vídeo, e se inscreva no canal, adeus.